A barranca do rio paro, fiz um rancho com taquara Derrubei a capoeira e pus fogo nas coivaras Eu passo horas pescando nas noites de luas claras A gente a vista distante lá no meio da vazante roubando decapivara Morado é peixe bravo, pra gente pescar na vara Eu gosto de tarrafiar onde tem as piaparas A barranca também cai na rede do piracuara Só pesco peixe graúdo, pescar os peixes guiúdo É uma coisa muito rara Meu rio é de Guatambu, varejão de Guaissara Canoa fiz de paineira, que não é madeira cara Reimando contra a maré, as águas do rio separa No balanço da canoa eu vou sentado na proa Pescando peixe itaguara Lá no remanço do rio, onde a correnteza para Pra pegar peixe na sonda, o anzol a gente prepara A vida do pirangueiro com nada não se compara Quando vai escurecendo, como é lindo ficar vendo Aqueles bandos de arara